Olá, eu sou Leandro Alarcon e estou chegando com mais um Documentação, seu programa de lazer e informação aqui na NBR. Só aqui você conhece histórias do Brasil e do povo brasileiro. E como eu falei na semana passada, a partir de hoje vamos exibir uma série de documentários produzidos pelo Instituto Itaú Cultural do Brasil para o Canal Futura. Nesses documentários, pessoas com formação e profissão completamente diferentes dão suas opiniões sobre uma mesma obra ou sobre um mesmo local. É a série Obra Revelada. No programa de hoje, o consultor da série, o professor Jorge Colli, conversa com o economista João Sayade e com a atriz Elke Maravilha. Confira aí que é muito interessante. Jorge, aqui, olha, é um lugar que representa para mim, para a minha geração, talvez a sua, uma São Paulo, dos meus avós, talvez dos meus pais, e depois tinha esse caráter romântico também para mim. O centro era muito vivo, né? Era um centro cultural, assim, de uma força. Barão Tapetininga, a Praça do Teatro Municipal e a biblioteca. A biblioteca sempre me encantou. Eu pensei que ela fosse mais antiga. Sempre me encantou porque o prédio me parece muito harmônico o tamanho da praça. Ele não é nem um, como é que diz, um elefante no pires. E, ao mesmo tempo, ele é monumental, né? Parece altíssimo e não é. Para os padrões de hoje, não é. Eu pensei que ele fosse dos anos, que para mim eram românticos, era modernista. Modernista. Mas quem concebeu o prédio foi o Rubem Borba de Moraes, que estava muito ligado a esse universo da modernista, né? E o arquiteto francês Pilon aí, que fez a... É muito bonito esses encaixes, né, João? Essa base um pouco mais larga, esses blocos muito nítidos. E depois representava para mim uma São Paulo, onde a literatura era muito importante. Então eu imaginei, mesmo incorretamente, que aqui que passava o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, e todas as pessoas que foram, todos os autores que foram os heróis do meu tempo de escola, né? Os escritores, os poetas, que representavam os heróis para mim. Pois eu, adolescente, aqui se reuniam os novíssimos, os poetas novíssimos. Na verdade, eu não imaginava que os novíssimos, que eram um conjunto de poetas, que na minha época de escola eram os heróis da escola, se reuniam aqui. Eu vim aqui ler. E eu também virei sócio da biblioteca e vim aqui ler. A biblioteca, para mim, era, além de ser um prédio bonito, era o lugar real das coisas que eu estudava na escola, né? E que eram importantes, que era a literatura, mesmo no ginásio e no colegial, o clássico naquela época. Então eu vim aqui para mim sempre, vim poucas vezes, mas sempre representou o lugar onde as coisas de fato aconteceram, aquilo que eu estudava, que me emocionava. E naquela época ainda a literatura era mais importante que ciências sociais, com visão do que era o Brasil, do que o Brasil seria. Então aqui era muito importante a biblioteca. E chegando aqui tinha essa estátua. Com o nome meio óbvio para o lugar que ela está, a leitura, mas que também sempre me encantou. Primeiro pelo material, assim, para mim é dourado e bronze, colocando a leitura, a literatura num lugar muito alto. Depois uma estátua que, não sei se eu estou certo, mas também me lembra o período modernista. Porque ela é, ela me parece, eu pensei que era do Bexerê, ela me parece, vendo agora de novo, vejo que não podia ser, mas ela tem uma coisa de moderno, moderno como a gente definia naquela época, e de imponente. O lugar que ela está, aqui embaixo desse buraco redondo, não sei como é que chama, ela fica mais imponente e mais impressionante para quem gosta de ler e põe a literatura como centro das coisas importantes naquele período. Ela dá a impressão de ter uma certeza, né, nos olhos, que os olhos são vazados, mas ela olha para a frente. E o livro exposto é um convite tão forte, né, tão bonito isso. É como aqui, para mim, era uma São Paulo que era republicana, porque isso aqui me lembra, mesmo que não seja verdade, a Revolução de 32, se bem que eu tinha aqui de 42, me lembra a Revolução Modernista, os sonhos republicanos de São Paulo, que hoje está tão longe. E o lugar em que ela está também era, como eu já disse para você antes, o centro de São Paulo. Tinha ali o municipal, a Barão de Tapetininga, que era uma rua de negócios e de advogados e de profissionais liberais, a rua mais bonita de São Paulo naquela época. Então, aqui... Todos os cinemas, né? Os cinemas aqui perto, né? O Olido, o que mais tinha? Arte Palácio, Marabá, Ipiranga, todos esses cinemas. E a biblioteca no meio disso tudo. Então... Tinha muitas galerias de arte também à volta. À volta. É. Naquela época era uma mistura de São Paulo aristocrata, do café, se transformando em São Paulo moderno, industrial. Então, que São Paulo viria assim. Aí o mundo mudou tanto. E muito civilizado. Muito civilizado. São Paulo não é nada disso. Não dá uma olhadinha para cá. Ainda muito querida, mas diferente do que a gente imaginava que ela ia ser. Eu acho que esse saguão representa aquela época também, nos anos 40, 50. E como a estátua combina bem, né? Com esse mundo aqui, com o saguão, a escala dela. E ela é estilizada, né? Não sei se eu estou certo. Essa roupa dela... Ela é simplificada, né? Simplificada. Tem essas formas simplificadas, modernas. Ela é estilizada. Eu achei muito bonito também o fóssil de ela estar bem... No centro. Bem no centro. E bem ligada com esse xadrez do chão, essas pedras bonitas que tem no chão. ela ocupa exatamente o espaço de uma das lajes. Talvez por isso que ela fique monumental. A biblioteca monumental sem aparecer. Aqui de cima ela é mais bonita. É, olha só. Essa biblioteca me lembra... Eu sempre... Eu tenho... Metade da minha família é carioca e metade é paulista. Então, eu sempre vivi a rivalidade de São Paulo e Rio, que hoje não existe mais. São Paulo ficou pobre, o Rio mais pobre ainda. Mas, sempre me lembro a disputa entre São Paulo e Rio e os cariocas diziam... Meus primos, diziam que a gente era paulista besta. Paulista besta não quero admitir da vez. A biblioteca, no bom sentido, ela é imponente, gloriosa, como São Paulo queria ser. E essa estátua é isso. O Rubens Borba detestava essa estátua. Quem é o Rubens Borba? O Rubens Borba de Moraes, que foi o mentor da construção da biblioteca. Construiu, aí o Prestes Maia pediu para o Fracaroli fazer a estátua e colocar. E o Rubens Borba disse que isso não tinha nada a ver com nada, que o Prestes Maia tinha muito mau gosto. Mas é que eu acho que justamente o Fracaroli não pertencia ao círculo dos bem-vistos pelos modernos. Era um escultor italiano um pouco secundário que fazia túmulos, essas coisas. E eu tenho a impressão que deve ter havido aí um conflito de escolha e ele passou a falar mal da estátua, mas injustamente. Mas ela é distoa do tom moderno da biblioteca? Eu acho que não, porque ela é toda art deco e a biblioteca também é completamente art deco. Ela está muito bem pensada, muito bem inserida. e eu estava vendo, tem um ângulo aqui que eu achei bem bonito. Vista daqui, enfocando aquas escadas, o perfil dela também é muito bonito, muito harmonioso. O cabelo tem movimento, o seio é bonito. E a mão é muito leve, ela pega muito levemente no livro. Tem uma assinatura aqui. Ela é, de certa forma, óbvia, no meio do centro da biblioteca, a leitura. É um nome que não precisava, mas ela é linda, é de 49. 43. 43. é fracarola. É aquela, essa letrinha art deco aí, mais complicada. É esse estilo, art deco, o prédio art deco? É, é desse período. Mas ele está fora de tempo, o art deco. atrasado, um pouquinho atrasado. Mas é que é isso que me encanta, é um São Paulo art deco. Os mármores bonitos, como os mármores da Galeria Prestes Maia, lá no centro. Ah, lembro, que tinha aquelas duas estátuas do Brecheret, uma visão de uma cidade culta e elegante, cheia de arte, humanista. É anterior, mas é o que me lembra aqui. Não só pelo nome, mas Guilherme de Almeida. Eu era fã do Guilherme de Almeida. Eu também. Eu também. Sabia de cor, assim, versos. Eu passava pela casa dele, o Sumaré, para ver. Ele trabalhava à noite. Então, se passar de noite, você vê ele trabalhando. De fato, a gente via a janela aberta. É. Coisa de adolescente. Eu era um belo poeta. E poeta de São Paulo. São Paulo, Revolução de 1932. 1932. Então, eu acho que eu não esqueci, não escolhi mal. Você escolheu, você sabe, quando eu soube, eu fiquei muito contente. Porque é uma coisa tão pouco evidente, tão pouco óbvia, é uma estátua de um escultor não muito conhecido. E, além disso, ela é tão bonita. E a gente não percebe como é bonita essa integração, nem nada. E achei que foi uma coisa realmente ótima a sua escolha. E eu queria pedir uma coisa agora para você, João. Que você viesse aqui, do lado desse rapaz que nos está filmando, se ele parar quieto, porque ele vai ter que parar. E a gente vai sair do campo da câmara dele. E eu vou pedir para você dirigir esse rapaz filmando a estátua naquilo que você acha que é mais interessante. Então, eu começaria pelos pés. Que são pés, não sei dizer que são feitos, mas são dourados. Depois eu iria olhando para o rosto dela. É uma mulher bonita e clássica. É uma expressão clássica. E descendo. Ela é uma estátua que eu olharia de cima para baixo, apesar de ter começado pelos pés. o livro, do jeito que ele está também, é muito sugestivo, bonito. Aí dá uma voltinha para você ver ela como escultura. E o Jorge acentuou, não tinha que prestar atenção, mas é verdade. Olha o olhar dela, que beleza. O perfil dela. de costas eu não acho muito. Então fica olhando só de frente. De fós tem umas pregas exageradas, tem uma muito... A simplificação está muito forte nas pregas, mas é parte do estilo, eu acho, daquela época. Pronto. Dei minha aula de arte. Mas foi... João, muito obrigado. De nada. Foi um prazer. e até com você. Tchau. 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 Fique. Venha, o alien. Bate-me, oh sim, bate-me. Gostei. Ai que delícia. Ih! Ai que delícia. Um minuto, vem minha bunda. Oi, eu aqui. Oh, criança. Que prazer em você. Prazer também. Tudo bom? Que bom, que bom. Prazerão, né? Então, que bom que você fez também essa escolha, né? Legal. É, você gostou da escolha? Muito, muito, muito. É bom, né? Muito bom. É bom, eu também gosto. Eu gosto, é um lugar assim que eu... Eu gosto muito do Drummond, né? Eu conheci pessoalmente. Você conheceu pessoalmente, né? Posso contar a passagem, né? Claro. Vamos andando até lá? Vamos, vamos. Podemos ir. Vamos, vamos. É, eu tive o privilégio, você sabe, há uns 30 anos atrás, eu encontrei o Drummond lá na nossa cidade de Copacabana. Aí eu parei assim e falei, meu Deus, Carlos do Monte Andrade. Moço sagrado, né? Ó, até arrepia. Eita, calou pra cacete. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, será que eu falo com ele? Será que eu não falo com ele? Aí ele veio falar comigo. Aí ele falou assim, que coisa surrealista é o que você ser mineira e ser de Itabira. Eu falei, por quê? Você é tão diferente da gente. Eu falei, por quê? Meu físico? Ele falou, não. Nós mineiros somos muito em cima do muro. Nós mineiros somos fechados, somos desconfiados. e principalmente nós itabiranos, somos taciturnos. E você é completamente diferente. Aí eu falei, é, sabe o que é, Drummond? O coração da gente muda, né? Mas a genética não muda. Eu nasci na Rússia. Ele falou, ah, tá explicado. Tá explicado. Aí, aí ele me deu o maior troféu que eu ganhei na vida. Ele falou, sabe, Elk, eu às vezes tô muito triste em casa. Aí sabe o que que eu faço pra ficar alegre? Eu falei, o quê, Drummond? Eu ligo a televisão, te vejo, eu fico feliz. Ai, eu quase caí de bunda. Quase caí de bunda. É, uma coisa. E aí, Itabira, você não tinha contato com ele? Não teve contato com ele? Nunca, nunca, não. Ele não voltava a Itabira. Como ele dizia aí naquele poema, né? É. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói, né? É, é, é. E Drummond era um apaixonado pelo Rio, né? Um apaixonado pelo Copacabana, né? Tem tantos mineiros que vêm pro Rio, né? Uai, é. Tantos, tantos, não é? Que vêm e se apaixonam. Continuam mineiros. E essa estátua? E aí? Também é o mineiro que fez, né? Não sei, você sabe? É, eu acho que... Desculpa a minha ignorância. Não, não, eu acho que o autor da... Oi, tudo bom? Oi. Eu acho que o... Foi o mineiro? Que o autor é mineiro. Oi, criança! Oi, criança! Oi! 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 Oi, oi! Ele se chama Léo Santana. Léo Santana? É, e ele é de Minas. Ah, é? É, admira, admira. Ah... Dá licença. Dá licença. Dá licença. Então... Sabe que eu faço um poema do Drummond no meu espetáculo? É? Você diz pra gente? Uai, claro que eu digo. Ah, então? É, eu faço um poema dele que se chama Elegia. Aham. E ele escreveu esse poema em 1938. Parece que ele fez esse poema hoje. Não, porque ele era temporal, né? Claro, claro. Aliás, o poeta... Poeta não tem tempo, né? Tem gente que se diz poeta, mas porque sabe fazer rima. Rima eu faço. Agora, poeta é outra história. É outra coisa. Ele não fazia rima. Então, o poema se chama Elegia. Trabalha sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais, sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas. E preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção técnica. A noite se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze. Ou se recolhe aos volumes das sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra. E sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina. E te repõe em pequenino, em face de indecifravas palmeiras. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para o outro século a felicidade coletiva. aceitas a chuva, a guerra, o desemprego, a injusta distribuição, porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Tem alguma coisa nessa estátua em particular que você goste mais? Ou é a visão dele sobre tudo? Como é que é? Eu não sou uma pessoa detalhista. Eu sou do... Do conjunto. E ela é feita para isso mesmo, né? É. Você não acha? Eu acho. Chega, você olha, tem uma presença... É, tem. E está presente. Está presente, está presente. Quer dizer, o... Léo, como é o nome? Léo? Santana. Léo Santana. Ele realmente, ele captou a poesia, né? Ele é um poeta também, dentro do trabalho dele, né? E tem uma coisa que eu gosto também aqui, que eu acho ótimo, é o fato de ele estar de costas para o mar. E de que ele está numa espécie de meditação sobre o humano, né? Sobre a cidade. É, é interessante isso. Eu não tinha observado. Ele nunca... A natureza dele foi sempre da memória, foi sempre dentro, nunca é uma natureza de verdade. É, é. E ele era... A pessoa dele era um grande observador de tudo. Era. Ele sabia tudo que rolava no mundo, né? Ele tem um sorrisozinho nessa estátua, mas ele era tão melancólico, ao mesmo tempo tão solitário, né? Foi uma pessoa tão solitária. Tem uma passagemzinha, um poema dele. Essa estátua me faz pensar uma passagem de alguma coisa assim. Nesta cidade do Rio, de dois milhões de habitantes, estou sozinho no quarto, estou sozinho na América. Me dá um pouco essa... Todo mundo chega, conversa, mas ele continua aí com esse guarda-chuva de bronze em volta dele, né? É. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto